Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vocês querem jogar assim, né? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Com os braços, com as mulheres, né? Eu quero desejar mais cedo, cada um de vocês, na cidade de Patrins, na cidade de São Luís, na cidade do Norte, muito bem feito, na cidade do Teatro e da Chance, desejar um pouco, bons vídeos a cada um de vocês. Que a cidade de Paxias seja nossa companheira, que a cidade de Paxias seja brasileira, que a cidade de Paxias possa recebê-las e recebê-las muito a pouco. Agradecer, enfim, a nossa deputada da Ação, o Huggins, ao nosso deputado de Carvalho, do deputado de Coletivo, do deputado Federal, do Angelique, do deputado de Paxias, do Apocalipse, do deputado de Paxias... do Deputado de Paxias, a nascer da Rua do Padre, do Deputado de Paxias, do Deputado de Paxias, com a cidade do Paxias, do Deputado de Paraná de Paxias para os deputados e que Deus possa agradecer de Paxias para o cheiro, do Deputado de Paxias, do Deputado de Paxias, o Espírito vencedor, e o Espírito vencedor. Nós sejamos sempre espertos daquilo que nós entendemos. Nós passamos no próprio lugar aquilo que ele deseja a prioridade que será um vencedor também conseguindo o resultado que será a partir de vários vencedores. Mas todos que estão com os vencedores, sim, o vencedor, o grego, é o que acontece no município de Caxias. O município tem sempre valorizado sempre no esporte, como sempre valorizado quando o senhor de azar, quando o doutor tirou o meu prefeito da cidade. Dizendo que eu tenho com vocês que aqui, eu aproveito muito o modo Caxias e valorizam os outros. Nós temos, a maior competição esportiva é a relação para os outros. Os outros. Os outros. Os outros. Os outros. Os outros. O que acontecem em todo o estado do mundo. É bem legal que entrevivemos um momento de pandemia, uma pandemia das pessoas com máscara. Mas Caxias tem uma população em praticamente toda a cidade. Tiremos a mais de 90% da população do primeiro negócio, em quase 80% e também um momento que você toca ter sido a vossa. Aqui na Caxias do Público, o resto da cidade, o nome de todos os plataformas que aqui na organização de Dona Saúde. A Prefeitura, um momento sensato, muito grande, decidiu suspender. suspenderam as festas públicas e reuniou os autarabólicos do mundo. E as jovens transformam esse recurso para todos esses espaços da nova população. Que você leve, faça a ideia da cidade de cada um. O município de Caxias é o único município do Brasil que vai pagar folha de dezembro agora, sexta-feira de domingo. Malonizeu, que foi solucionado. O município de Caxias é o único município do Brasil que vai cair da venda. Parado de fazer, peço do terceiro, peço do rio, peço do rio e peço do sexto-feira da cidade de cada um. Muito grande, muito grande, é o mesmo atual que vocês estão recetindo aqui. Eu queria uma solução dos prefeitos do Brasil. Que tivesse um prefeito só no Brasil, um, que pagassem os carros, salários, e eu quero convocar. O prefeito foi eleito para trabalhar, o prefeito da população. Então a gente pode funcionar. E aqui em Caxias, o esporte funciona. Aqui, naquele final do campeonato de basquete. Aqui atrás, naquele final de campeonato de futebol social. Nós vamos lá, para a gente, hoje, naquele final, nós temos o maior campeonato do estado para a gente do campeonato É o município de Caxias, que o esporte valorizou. Nós temos pessoas compromissadas. Criaram esse esporte que foi muito comigo amanhã, que é o campeonato de queimadas. Caxias tem o maior campeonato de queimadas em toda a história que se traziam. Todas as mulheres, o campeonato em toda a Caxias, eu estou trazendo pessoas esportistas de queimadas de queimadas para a Caxias. Eu gosto disso. A gente possa, com uma parada do estado do Paranhal, como disse o Lucas, é incrível como a figura do Rubio, 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 Quer dizer, como disse você, que é incrível ter a federação do Paranhal que não tenha, que não tenha para ser representante a autoridade política da Caxias. Eu não estou lá. eu tenho que ter uma reunião que vai começar a fazer isso dessa defesa. E eu peço, então, o Paranhal, que é o senhor, que é o doberador do senhor, o senhor, o projeto político, que acredita mesmo, e para os meus senhores, só não posso, não é o senhor, pode continuar mesmo no caso do senhor, mas eu peço, para você ter feito na aceleridade da tia, com as peças que você tem um filho, e você tem dezenas ou centenas ou milhares de gritos, que depende desse acordo, desse fato da tia. E hoje, as suas famílias, tivemos que vir pra cá, com a da tia, e muda o caminho, de graça ao mundo, com o progresso, com os nomes. E a gente acompanhamos a reformatória em nossos olhos, do tipo da trávida, quando temos a porta do nosso planeta, e com a moda do seu próprio planeta, também, para a sociedade da tia, da tia. da tia. E eu confio no seu cuidado, confio no seu desempenho, que você, que dá, de toda a tia, de sessão, acelerada, que você irá propagar, não só com as caixas, mas o ponto histórico é simbolizado, não especialmente, na frente. primeiro, eu posso avisar vocês, vocês possam fazer excelentes jogos, vocês possam vencer, não só com as caixas, alemão, novamente, a brasil, em todo, e vocês serão o futuro do nosso planeta. Muito obrigado, e um bom dia.